A terra está na Champions, com claro favoritismo, Pedro, para esta fase seguinte. Diria até que, se calhar, é na teoria eliminatória mais desequilibrada de todas as que estão neste 18º sino. Boa noite, sim. No plano teórico, a eliminatória é mais desequilibrada. A equipa mais frágil, eu diria que era a que todos pretendiam encontrar, ou quase todos pretendiam encontrar, com o devido respeito que o Basileio merece, mas olhando para a qualidade individual e coletiva, e olhando para os outros, não tanto que o Basileio foi muito competente no grupo do United e do Benfica, fundamentalmente, a verdade é que a diferença é muito grande. E aqui a questão é saber se os jogadores do City, alertados pelo Guardiola, como ele referiu, se vão estar focados para o problema que vão ter em mãos, porque é uma equipa que se organiza bem, que defende bem, que sai muito rápido, é muito perigosa no contra-ataque, mostrou isso com o United, mostrou isso também com o Benfica, e mostrará hoje com o City também, uma ou outra vez, porque a equipa do City, pela forma de jogar, se desequilibra algumas vezes, tem uma grande qualidade, pressiona muito bem, para além da qualidade que tem, mas cria algumas dificuldades aos seus defensores, porque estão em inferioridade numérica muitas vezes, não são também assim tão velozes quanto os avançados que o... O lançamento da De Bruyne, cadenciamento e gol, marca Gondogan, falávamos da capacidade, pelo ar da equipa do Manchester City, assistido a Ian Sterling, vamos ver o que faz o jogador nascido na Jamaica, bola para o Bernardo Silva, remate de Bernardo e o 2 a 0, marca Bernardo Silva, 2 a 0 para o Manchester City, Arranca o Internacional Brasileiro, a bola sobra para Aguero, vai para o pontapé com o Aguero, 3 a 0, marca o City outra vez, e está... Ele é que se põe a pau, porque corre o risco de levar aqui um amasso tremendo. Aguero, Gondogan, remate de Gondogan, que grande golo, 4 a 0, bicho de Gondogan, e de facto é um momento excepcional...